Gravando. Um, dois, três. Olá, amigos da Reversa. Eu sou a Rita Benedito. Estou aqui a apresentar vocês. Na minha alegria, a gente está fazendo essa transição de Tecnomacuba para Encanto, que é o meu novo trabalho. E Encanto é um desdobramento dessa história linda que se chama Tecnomacuba, e que já dura 12 anos na música brasileira. Quero agradecer a todo o povo brasileiro que me recebeu com tanto amor e carinho. E especialmente agradecer a esse povo que entendeu o grande objetivo desse projeto Tecnomacuba, que é de reverência à cultura brasileira, especialmente à cultura africana, à sua religiosidade, toda a herança poderosa que ela nos deu ao longo desses anos. Encanto está vindo para justamente afirmar novamente essa história linda do nosso povo, da nossa música. Muito axé para todos vocês e Encanto estar a caminho. Rita Benedito, deixe um beijo, muito grande, depois de ter feito um show maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, de 12 anos de Tecnomacuba. Muito obrigada, muito axé. Saramá. Obrigado, Zaki. Obrigado, Zaki. Obrigado.